Você não acredita, não bota fé duvida Mas eu te dou razão Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora Por dentro é outra história, eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara com o cara que eu já fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar Voltei pra te falar que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente A cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história, eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara com o cara que eu já fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar Mudei pra te falar que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente A cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que eu já queria É o cara que sou eu Eu sou um novo cara E nada se compara com o cara que eu já fui Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar Voltei pra te falar que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Tudo que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente A cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu É o cara que sou eu